Fala galera, firmeza, Chapax aqui trazendo mais vídeo, bom galera, trazendo pra vocês mais um episódio do Vida Real, tava deixando seu like pra fortalecer e compartilha com seus amigos galera. Galera, é o seguinte mano, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho e não se esqueça de me seguir no Instagram galera, é muito importante que vocês comecem a me seguir no Instagram, que todas as novidades eu posto lá, beleza? Vai sair bem mais rápido lá do que aqui no canal do YouTube, beleza? Então se você quiser ver alguma notícia aqui sobre a série ou alguma coisa sobre os meus carros, me segue no Instagram, que sai primeiro lá no Instagram e depois sai no canal, beleza? Então eu conto com a ajuda de todo mundo e muito obrigado galera, o feedback de todos os vídeos aqui do Vida Real tá sendo muito bom e com isso eu só tô me animando muito de voltar com o Vida do Crime, beleza? Mano, em breve vamos ter novidade aí no Vida do Crime e quem sabe futuramente Vida de Jovem também, beleza? Então fique ligado aí no vídeo, demorou? Fique ligado no canal, fique ligado no Instagram e é nóis. Link na descrição, tamo junto, meta de 200 mil inscritos no canal da Kani e é nóis. Um forte abraço pra vocês, vambora pro vídeo meu irmão. Rapaz mano, ainda bem que a Paula levou o champinha pra escola mano, que hoje o bagulho tá corrido, nem de carro eu tive que descer mano, eu tive que descer de moto que é mais... Ih rapaz mano, quem tá me ligando essa miséria aqui? Olha lá, tinha que ser né? Fala aí ô Zé Bunda! E aí, tranquilo? Que que foi que você tá me ligando uma hora dez rapaz, eu tô descendo pra oficina meu irmão. Então faz o seguinte, passa aqui em casa aqui pô. Passando sua casa pra que mano? Ah, pra vir me buscar pra poder trabalhar né? Ah, tu é folgado hein mano, que par... Tu acha que o cara de que? De moto táxi, Uber? O que você tá achando meu irmão? Não, se fosse moto táxi você ia falar assim, ô moto táxi! Ó, é o seguinte mano, só vou te... Ó, sua sorte que eu só vou te buscar porque eu tô de moto, eu tô atrasadíssimo, eu tenho que ir lá ver a parte do mônus, que o WH mandou mensagem aqui, tá ligado mano? Tem que ir lá ver as paradas, então com o motor de moto é rapidão passar na sua casa. Até porque eu tô aqui pertinho também, tô aqui no posto próprio do... Rapaz, rapaz, como que é esse posto aqui? Sabe onde é a base da... deixa eu ver ali, dos bombeiros aqui mano? Ah, é o posto Bravo. Posto quem? Bravo. Deixa eu ver aqui, é o amarelo aqui, não sei se é bravo não. É, é o bravo, o cara daí é bravo pra caraca. Ah, então aí em frente o... 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 o bagulho de bombeiros aqui mano. Ah, demorou, faz o seguinte ó. Vai, vai me buscar? É, eu vou passar aí então, já vai pro capacete aí. Eu tô tatarazado pra trabalhar aí, entendeu? Ah, esse tatarazado vai a pé então meu irmão. É, o que? Não é tão longe aí da sua casa meu irmão. Não, 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 vem cá, vem cá, vem cá. Tô preguiça de andar. Ah, tá me tirando rapaz. Falou aí, olha, daqui uns 10 minutos eu cheguei hein, nem isso. Ah, tchau. Falou. Gordinho folgado pra caramba, viu mano. Ele mora perto da oficina lá mano, é só ele pegar uma bicicleta ou ir a pé, sei lá mano. Fazer alguma miséria aí que ele chega, pô. Deixa eu dar partida aqui. Aê, rapaz. Ó. Nossa, dá mó eco aqui dentro desse posto hein, mano. Parou até hoje mano, motorzão aqui. Essa moto aqui eu montei mano, que era pra ficar só dando grau com ela, tá ligado mano. Não é à toa com a placa dela lá empinada pro céu, tá ligado mano. Só que eu também até tirei o retrovisor mano, não sei como que a polícia não embaçou até agora. Se bem que quando eu vejo polícia eu dou uma mão também né, mandou aquela leve fuga. Ó. Eita, calma mano. Calma, Renato. Tá maluco rapaz, esse bagulho. Jogando os outros pra trás meu, tá de brincadeira mano. Parar aqui no cantinho. Essa moldagem aqui tá meio embaçada mano, aqui pra cima mano. Tinha uma vez que esse bairro aqui só tá tendo notícia ruim mano. Eita mano. Olha a nave que tem aqui mano. Logo um Audi RS6 mano. Caralho mano, tô falando que é só o crime. Olha o outro Audi ali. Só o crime não é o creme aqui rapaz. Esse cara tá envolvidaço mano. Tá maluco, esse cara tá andando de naveira parça. Enquanto isso o gordinho que trabalha pra caramba tá andando de HB20. Falando em HB20 mano, é um viado também né mano. Entendeu? Vai dele usar o carro dele, mas não. Ele deixa com o carro parado lá. Um vacilão mesmo velho. Eita, calma. Caramba, olha. Tô até passando no vermelho mano. O motor não tá bravo demais. Na verdade nem vou parar nesse mapa aqui não. Que é uma vaga embaçada mano. Como o índice de roupa tá muito alto aqui. Ainda mais de Hornetão filho. Ainda mais esse tipo de Hornet aqui, carburada né. Não é mais carburada, é injetada. Mas as peças da carburada mano. E é difícil você achar essas peças dessa moto aqui. Então o carro tá roubando muito, tá ligado? Pra fazer o comércio de peças roubadas mano. O gordinho tá embaçado, vai ser maldade filho. Deixa eu lembrar se não me engano. A casa do gordinho. O gordinho que tá morando com o Alisson agora né mano. O Alisson que ficava xingando ele pra caramba. Falando que o gordinho tava devendo. Agora ele tá morando aí. O que que esse maluco aí? Vai. Vai. Ai, tá de brincadeira né mano. Tá de brincadeira. Não é possível não rapá. Ô mano, você tá maluco rapá? Que porra é essa aí mano? Você tá com a moto aqui e me chama pra vir te buscar pra quê meu irmão? Não, tá sem gasolina entendeu? Ih, que você tá empinando aí meu irmão. Como tá sem gasolina? Não, é que agora ela tá sem gasolina. Nossa, cara, você é vacilão hein gordinho. Você tá no prego viu mano. Ó, pensa bem hein rapá. Tem gasolina na moto aí? Ah, aqui sempre vive com o tanque cheio né meu irmão. Tá de brincadeira. Então, vou pegar ali o galão ali pra tirar um pouquinho. Entra no bagulho aí rapá. Aê meu irmão. Tá aquele pique hein meu irmão. Rapaz, vacilão no carro. Eita pô, ó. Cuidado aí filho. Cara moscando aí ó. Os caras fazendo as curvas chutadas aqui também né mano? Só dá B.O. Mano, aqui é doido o bagulho. Aí, vacilão. Eita pô. É. Vai, 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 vai. Aê mano. Vambora. Segura, segura. Eita. Ficou. Brincadeira. E aí, qual a boa? A boa que não vai ter que trabalhar muito e terminar de montar o motorzão do Monza também né filho. Deixa pra aqui, ele tem que sair de cedo né filho. Ih rapá, pera aí. Deixa eu ver quem tá me ligando aqui gordinho, pera aí mano. Rapaz, quem deve ser? Alô. Vai. Me ligou, você não me ligou, desligou. Gordinho, pega esse número aqui ó. Liga lá pro... Pra aquele parça nosso lá que rastreia número. Vamos ver quem que é, tá ligado? Demorou, demorou. Vai lá na parte da casa dessa pessoa aí, tá ligado? Bota o terror aí meu irmão. É nóis mano. Tá ligando, desligando a casa dos outros. Aqui tá moscando rapaz. Vambora, ai. Vai ver que não tem um parça aí que puxa até o endereço de quem tá ligando meu irmão. Que louco mesmo. Tá ligado. Caralho, o Cruze passou baixinho ali, você viu? Ô bonito né cara, você é louco. Ô louco tio, aí gordinho. Tem disposição em você não hein rapá. Que ó bonito hein. Segura aí mano, vamos descer rapidão aí tio. Beleza, é que tá muito frio, vou te agarrar aqui. Que frio o que rapá, você orienta? Ó calor embaçado aí mano. Ó foi. Ó esse fuso aí mano. Ó bonito né cara. Um dano antigo, bravo demais também. Segura aí gordinho, vambora meu irmão. Tamo chegando hein gordinho ó, tu vai me ajudar a fazer o corre lá das turbinas hein meu. Que isso cara. Pelo que o WH tinha passado lá mano, não tá tendo, não tá sendo possível fazer a instalação das turbinas rapá. Deixaram o portão aberto já pra nós aí. Ai o WH tava aí né mano. Eu tinha que estacionar aqui, deixa eu ver. Caraca meu irmão, olha esse arraio em luxo aqui mano. Top do bagulho né mano. Desce aí meu irmão, deixa eu estacionar o motel ali na frente. Eu vou ali no escritório ali que eu vou dar um pulo no bairro ali rapidinho. Vai lá, vai lá rapidão. Caraca meu irmão. Poxa, aqui vai ser foda que aqui vai atrapalhar os caras né mano. Deixa eu tentar parar essa moto aqui. Deixa eu ver. Será que dá pra colocar entre a Hilux e esse outro carro aqui? Muito fino né mano. Merda meu irmão. Foda que eu não posso deixar aqui fora mano. Que vai roubar rapidão velho. Bom, eu vou deixar aqui mesmo aqui na frente aqui. A gente fica de olho né mano. Se alguém meter a mão aqui tá no prego rapá. Pera aí. Aí rapá. Fica aí hein Rornatão. Cai não hein rapá. Aí Rornatão brabo mano. Você é louco. Mano olha essa Hilux aqui velho. Como o bagulho tá fincado no chão rapá. No Aro 22. Você é louco tio. Só faltou baixar um pouquinho a traseira né mano. Aqui uns dois dedinhos na traseira pra ficar equilibrado o bagulho. Mas mano olha isso aqui velho. Isso aqui é nave demais mano. Bagulho socado mesmo. Sem dó, sem piedade fio. Tá deselegante demais mano. Você tá maluco rapá. Olha. E essas rodas combinam hein mano. As rodas meio que. Parece tipo um catavente sei lá. O bagulho vem. Tudo pra direita ali. O bagulho top demais mano. Tem esse Santanói pra mexer. Ó o brabo aqui meu irmão. Você é louco rapá. Ai mano. Isso aqui é bruto demais. Aí gordinho. Esse carro velho é esse rapaz. Faz o seguinte mano. Destrava ali e abre o capô aí. Faz um favor meu irmão. Beleza pera aí. Aí pode encher esse capô assim. Tá parecendo um. Dá um soquei, não soquei. Dá um soquei rapaz. Tá parecendo aquela formiga atômica. Tá ligado? Não. Bate aí pra tudo se não dói. Que isso. Tá maluco que eu vou machucar uma mão. Faz um teste aí. Dá licença. Vai lá. Faz o bagulho aí rapaz. Dá licença mano. Deixa eu ver aqui. Os caras falaram que tinham deixado as peças aqui em cima. Deixa eu ver. Não. Não tá aqui não rapaz. Ah ali ó. A peça ali ó. Não né. Ali. Ali. Aqui o bagulho azul ali ó. Tem que fazer um formato daquele ali pra adaptar as turbinas. Tá ligado mano. Caraca viu mano. Abriu aí o capó aí ô gordinho. Abre aí rapaz. Tá fechado aí. Pera aí. Pá mano. É só destravar aí que eu levanto aqui vai. No 3 em 1. Aê rapaz. Caraca meu irmão. Você é louco. Chega aí meu irmão. Aqui. Aí ó. Ele mudou a forma do motorzão V8 mano. Olha o tamanho do bagulho fião. Caraca. É louco mano. Dá uma partida lá. Dá uma partida lá meu irmão. Pera aí. Caraca mano. Só vai faltar as turbinas. Deixa eu ver se tem espaço pra colocar as turbinas. Mano. Ó. Não acelera não mano. Olha a lenta aí. Não acelera não gordinho. Tá maluco rapaz. O motor tá com o óleo baixo meu irmão. Caraca. Além do bagulho ó. Isso é louco. Ó gordinho. Que eu tô vendo aí meu irmão. A gente vai tacar. É 4 turbinas. Tá ligado. Que eu tenho aí mano. Eu tenho que dar um jeito de ir lá no interior. Comprar o suporte dessas 4 turbinas. Aí o que eu tô pensando. Colocar uma de cada lado aqui. E duas no meio. Tá ligado mano. Pra ver se fica legal. O que você acha? É legal hein. Você acha que fica legal mano. Só que não é preciso ir lá buscar hein mano. Será que com muito tempo aí. Dá pra descer lá com nós? Dá. Dá pra ir pô. Uai. Então vamos descer agora então mano. Beleza. Quanto antes terminar esse carro aqui melhor rapaz. Vamos lá. Chega aí meu irmão. Caraca mano. Na moral. Eu não vou poder descer com a Hornet. Senão não vai ter como a gente trazer essa peça viu. Acho que eu desci de Hilux. Pega a chave daquela Hilux ali mano. É. Vamos descer com ela ali. Pode crer. Que já faz o teste pro cliente né mano. Você é louco rapaz. Não. Eu gosto mais dessa Hilux aqui. É que essa versão aqui não capota né. Porque tá rebaixado. Aí ó. Pega aí. Deixa eu ver. Opa. Cadê? Cadê? Deixa eu pegar aí. Pega aí. Aí rapaz. Não é gostado aqui esse chapaz. Só me tira esse capacete aqui mano. Que prendeu. Vai lá. Tira lá. Tira lá meu irmão. Vai lá. Conte aí. Não. Deixa eu dar parte na moto aqui. Que eu já tiro. No carro aqui. Que já tirou 2.8. Brabo hein mano. Aí meu irmão. Vamos ver se é legal. Ó. Ó. Cê é louco fi. Brabo demais mano. Vai mano. Aí o bagulho tá bruto mesmo hein mano. Aí o bagulho raspando tudo velho. Olha isso. O Gordinho não tem disposição pra andar no bagulhão baixo desse jeito não rapaz. Mas nem no sonho dele ele não consegue andar tão baixo assim. Vai misera. 20 anos pra tirar esse carro daí. Ai filho. Daqui que é carro rebaixar. Não aquela misera que você chama de HB20 lá rapaz. Caraca ó. Daqui é nave mesmo. Peraí acho que vai tomar cuidado pra não travar aqui hein. Peraí. Eita. Aí. Eita. Olha. Cê é louco. Aí Gordinho na moral. Tá vendo ali. Tem dois alto-falantinhos lá atrás mano. Cê é louco. Aí essa joia ficou bonita né cara. Ficou. É mesmo. O que eu ia te perguntar aí. O que aconteceu aqui mano. Que esse cara parece que mudou as ruas aqui mano. Prefeitura né cara. Deixou mais bonito ainda. Ah. Passou o tapete então né. Tirou aqueles buracão né mano. Não. Passou foi o. Como é que se diz aqui cara. Piche. Um negócio pra ver. É foi isso aí pô. Tapete não. Se não é tá vermelho. Não. Nossa. Meu Deus do céu velho. Cê é um vacilão hein mano. Cê sabe. Cê não sabe o que significa tapete né. Pra quem anda. É. É por isso que tem carro jipe mano. Quem tem carro rebaixado. Eu falo assim. Nossa o carro passou o tapete. Que é bagulho rodar liso. Tá ligado. Agora você não tem carro baixo. Cê fala isso aí né mano. Deixa pá. Que se o tapete é pra gente botar na nossa sala. Ô Gordinho. Ô Gordinho. É. Fundas. Tchau. Ó. Cê fica na sua aí rapá. Quando tô muito bom com cê não. Tá ligado. Cadê? Cadê a música que tu falou aqui pra botar. Eu não tenho muito. Cadê? Ah rapaz. Tu é dono do carro por acaso. Fica colocando a música no carro dos outros rapá. Ah vou botar teu pendrive aqui. Não. Não põe não. Não põe não. Bota aqui. Ai. 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 Ai ó. Aí Gordinho. Isso aí que é música rapá. É. Sei não né. Ó o grau. Ó o grau bagulho ó. Cê é louco tio. Olha aí ó. Tá maluco rapá. Brabo demais. Fiquei isso. Vou te ligar. Tô tá mostrando a bola dele. Aí ó. Aquele pendrive que cê colocou lá meu irmão. Era da Bruna rapá. Tá moscando? É da Bruna. Sei que é da Bruna. É teu. E meu que é a Bruna que deu opinião no fuso da tua vez lá e deixou o pendrive dela. Eu peguei o pendrive e coloquei no bolso que legal pra entregar. Tá moscando rapaz. Deixa eu ficar escutando o Pablo Vittar meu parceiro. Me respeita tiozão. É. Tô cara não nega né. Ei dá licença rapaz. Ó vamos testar a High Lucas aqui na terra hein. Tá gostosinho mano essa suspensão aqui tá bruta hein. Aí ó pega o direito do porta-luva rapaz. Eita. Rapaz meu irmão. Opa beleza rapaz. E aí mano. Tranquilidade? Tranquilo meu filho. E aí? Opa moça. Tudo bom aí? Deixa eu te perguntar. Me passaram aqui o seu endereço. Falou que você vende suporte pra turbina né. Pra projetos especiais. Quem que falou isso? Os caras lá da Califórnia. Customs. Ah. Sim. Sim. Meus maninhos. Tô ligado. Aí eu quis vir aqui pra poder comprar esse suporte pra quatro turbinas. Quanto você faz? É pra você não. Quatrocentos. Tá bom? Quatrocentos. Opa. Aí gordinho tá com dinheiro aí meu irmão? Não tô não. Pega lá no porta-luva rapaz. Tá moscando? De lá tá aqui não tá bom. É rapaz. Dá quatrocentos reais. Quatrocentos reais. Quatrocentos viu. Mil quanto? Obrigado. Vou pegar os mil reais. Tá saindo do bolso dele. Beleza viu. Não tô brincando. Valeu hein moço. Pega lá o suporte lá pra nós. Valeu hein. Valeu hein. Me devolveu aqui. Me devolveu né. Você tá querendo dar mil reais pra ela. Dá mil reais pra ela rapaz. Aí. Ó vou abrir aqui atrás pra colocar as peças aí meu irmão. Beleza beleza. Caralho irmão. Aí tiozão. Aí agora sim ó. Pega a caixa lá com ela viu meu irmão. Vou te esperar aqui rapaz. Aqui menino. Oi. Ai. Cadê? Olha ela ali ó. Aí ó. Traz aí gordinho. Traz aí meu irmão. Olha aí. Põe aqui gordinho ó. Cuidado com o som que tá lá no fundo hein rapaz. Tá. Ah é. Passe aí. Se puder fechar você me avisa aí que eu peguei aqui pra fechar. Fechei fechei. Fechei que tá pesado. Aí. Beleza. Demorou. Vambora então rapaz. Já apagou ela né. Tchau. Falou obrigado aí. Obrigado viu. Vambora. Agora que vai ficar brabo o bagulho mano. Você tá maluco tio. É rapaz. Muito devagarzinho aqui pra não dar pior. Muita calma nessa forma. É. Aí. Deixa o cliente saber que tu tá andando no carro dele. Vambora. Tá licença rapaz. Vou estravo o som aí irmão. Vambora rapaz. Vambora. Vambora. Passo. 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 Pode nem saber disso hein rapaz. Nem sonha. Beleza. Pera aí que eu vou te mandar uma mensagem aqui rapaz. Aí. Tá maluco rapaz. P. É, você vai começar a falar pro velho que eu tô com o seu gordinho, se você quiser ter seu trabalho de novo, você fica quieto, hein, rapá. Não paga de cagoita não, meu irmão. X9 morre sexta, tá ligado, hein, mano? E eu chamo bala a bala, hein, rapá. Não, não tinha que atuar. Vamos embora. Aí, calma. Aí, rapá, agora sim. O carro tá brabo, hein, cara. É, gordinho, falar pra você, você não tem disposto pra andar com uma dessa aqui não, viu, mano? Ih, não tem, não. Você pode comprar um carrinho original ali e ficar tranquilo, viu? Comprar um original, tu é, gordinho, não vou comprar, pô. Gordinho, você não tem disposto pra ter carro baixo não, rapá. Pera aí, muita calma essa hora. Aí, 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 rapá. Vai lá pra cá aqui. Aí, deixa bem aqui. Porque se a gente tentar coçar muito, eu não vou conseguir descer daqui também, mano. Aí. Beleza. Ih, ai. Aí, fi, a nave do bagulho é no esquema, fi, cê é louco. Vai, gordinho, pega... Ih, rapá, meu gordinho tá me tirando, viu, mano? Aí, pega o bagulho aí, ó. Me ajuda a colocar os kits aqui, hein, rapá. Aí. Rapaz, e aí, mano? Cê, vai ficar monstro demais aqui, hein? Vai lá, ó. Desmonta lá, pega os kits, monta no suporte ali e vou já vou instalar, hein? Vai lá, vai lá, gordinho. Não tem muita precaixa aqui não, pô. Eu tenho que desmontar mesmo. Vai logo, rapá. Tá me buscando, ó. Ah, mas é tudo pra... Já vou preparar aqui o cofre do motor, hein? Ih, aí. Peguei a ferramenta pra terminar de arrumar. E aí, gordinho, deu certo aí o bagulho, rapá? Ah, pera aí. Deixa eu ver. Aí, quase lá, pera aí. Caraca, meu irmão. Olha isso aqui, deu certinho, mano. Olha, com a turbina aqui, malandro, vou te falar. O velho não vai aguentar isso aqui, não, mano. Olha, com a turbina. E vou te falar um bagulho, gordinho, ó. Tá vendo o espaço ali do motor ali, ó? Dos dois lados, ó? Tu, tu. Dá pra colocar mais duas, rapá. Vai ficar seis turbinas, rapá. Ah, fica que nem aquele do velho, é brabo. É que eu não sei se vai compensar que essas turbinas aqui já são maiorzinhas, tá legal? Já tem potência a mais, entendeu, mano? Então eu não sei se compensa colocar mais duas. Pode crer. Eu sei que a gente queira arregaçar de verdade, né, mano? Mano, olha isso aí. Vai dar uma partida agora, gente. Deixa eu ver isso aqui, mano. Eita, pera, pera, pera. Rapá, mano, olha só malandro. Mano, quatrocentos por hora é o mínimo que esse carro vai dar, mano. Não é possível não, rapá. Vou ligar aí. Olha. Olha isso, rapá. Nossa, é louco, rapá. Segura, segura, rapá. Vamos ver o escapamento lá atrás. Olha só um pouco no escapamento, mano. Olha isso aqui. Você é louco, meu irmão. Dá licença, meu irmão. Deixa eu, rapá. Tá moscando, ladrão. É, agora é minha vez, hein. Vamos fazer o teste aí, Gordinho. Entra lá no garupa, lá. No, 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 no garupa. Que eu tô jogando de moto, rapá. Aê, meu irmão. Olha isso daqui, velho. O que você é louco? Mas joga primeiro aí. Ó. Vamos vender cerveja, rapaz. Vamos devagarzinho, rapaz. Devagarzinho que você tá ligado. Vamos vender cerveja. Isso, foda-se. Dá pra passar aqui, Gordinho. Dá uma olhadinha do lado aí. A ver se vai passar. Dá, dá, passou, passou. Pera aí. Muita calma essa hora. Opa, deu uma pegadinha no chão. Cuidado aí, cuidado aí. Caraca, Gordinho, o bagulho tá muito bruto, mano. Aí, seu chapaques, sabe o que tá bom pra fazer hoje? Hã? Ir na praia. Aí tu abre lá o porta-mala. A gente bota várias cervejas, água, coca, guaraná. Passei a cerveja, o guaraná. Um real, um real. Tá ligado? Você tá querendo ser preso, né, Gordinho? Ser preso. Você tá querendo morrer. Não sei, né, mano? Por quê? Você tá me... Gordinho do céu. Segura, eu vou dar uma puxada aqui, mano. Segura. Ó, encheu. Eita. Eita, devagarinho. Eita, rapaz. Eita, meu irmão. Que que é isso, mano? Rapaz. Mano, esse nem colocou um quilo de pressão ainda nas quatro turbinas, hein, mano? Irmão, quer matar ele? A gente riu. Maluco, velho. Segura, vamos dar uma virada aqui. Eita. Ih, o bagulho rodou o piano, Gordinho. Quase aqui. Caraca, mano. Caraca, Gordinho, tá perto da polícia aqui, irmão. Uma vaza aqui, um vaza. Vou entrar pra oficina. Tá, pô. Vambora. Vai deixando o like e valeu por compartilhar. Vencedor, eu sou vencedor. Pra chegar aqui, só Deus sabe o que passei. Mano, só eu sei.